Selega, rapaziada, mais um vídeo pra vocês e uma dúvida aqui que não tem jeito, né? Todo mundo pergunta, qual é a margem de uma distribuidora de bebidas? Mas lembrando, pessoal, não somos distribuidor, tá? Aqui no nosso estado se chama distribuidor de bebidas. E principalmente em São Paulo se chama adega, né? Nas praias Santa Catarina, principalmente, chama conveniência. Tem outros lugares que chamam depósito, geladão, enfim. É aquela loja de bebidas que vende no varejo, ok? Então já vamos entrar ali nos valores pra vocês entenderem que a margem é baixa. Porém, o fluxo é alto, tá? Então você tem que pensar dessa forma. O fluxo é alto, a margem é baixa. Consequentemente, você ganha dinheiro, certo? Como eu já falei anteriormente em outros vídeos, essa loja aqui é uma loja que eu conseguiria tocar sozinho da meia noite, do meio-dia à meia-noite, 12 horas, tá? Que é a hora de fluxo mesmo. Então, economizaria bastante em vista, tá? Do que eu tenho de gasto nessa loja. Beleza? Então, você que tá começando agora, tá fazendo um emprego pra você, tá fazendo, né? Saindo de trabalho empregado pros outros pra trabalhar pra você, dando um emprego pra sua esposa, pro seu irmão, pro seu parente, enfim, mano, você consegue faturar bastante fazendo um salário pra você. Beleza? Vamos lá. Esse mês, ó, vendeu pouco ainda, era pra ter vendido bem mais, tá? Hoje é dia 30 ainda, amanhã é dia 31. É amanhã que vai arrebentar de vender, que é véspera, né? Véspera de ano novo. Então amanhã vai vender muito, muito, muito. E amanhã eu posto nos stories, no Instagram, beleza? Mas esse vídeo talvez saia depois, enfim, mas eu acho que eu vou postar ele hoje mesmo à tarde, tá? Então amanhã eu já coloco nos meus stories lá no Instagram. Quanto a gente vendeu é amanhã, beleza? Que a gente vai vender, né? Então fica ligadinho no Instagram, segue lá, porque lá tem um grupo VIP pra você entrar, totalmente gratuito, tá? Pra você ganhar planilha e tudo mais, várias dicas, beleza? Então vamos lá. Puxei aqui a data do nosso sistema, estamos usando o sistema PDVK White, que é um sistema específico pra loja de bebidas, beleza? E a minha câmera fica pulando de uma pra outra aqui. Bom, puxei do dia 1º do 12, a 30 do 12, que é hoje, hoje é 30, certo? E deu esse aqui, ó, 130 mil. Vim de pouco, rapaziada, muito pouco mesmo. Eu esperava muito, muito o dobro, tá ligado? Vamos lá, 130 mil, 140 com 71. E o lucro bruto deu 38,20, tá? O que é o lucro bruto, pessoal? Não é tirando, né? O lucro líquido não é tirando as coisas, tá? De aluguel, água, luz, trama e internet. É tirando as taxas de cartão, descontos e tudo mais. Então, você vem no sistema aqui, PDVK White. Por isso que eu põe esse PDV, porque você sabe o quanto você vendeu no dia, quanto você vendeu no mês, na quinzena. Enfim, você puxa todas as informações. E a partir do momento que você sabe o que tá acontecendo, o quanto você vende, o quanto você lucrou, isso te anima mais ainda, né? Porque você vai ver o que tá acontecendo dentro da sua loja, beleza? Então, vamos clicar aqui, ó. Vendas, lucro líquido, beleza? 36.883 centavos com 34 centavos. Isso é o lucro líquido, beleza? Então, já tá tirando daqui, ó. Aqui tem as taxinhas, ó. Tem a taxa de cartão, beleza? Aqui, ó, taxa zerada. É de algo, acho que é do Pix, né? Do Pix a gente não paga a taxa. Pix direto. Daí tem um Pix QR Code que a gente tá pagando taxa. Tá um absurdo esse Pix aí. Mas a gente tem que sair fora disso aí. Tô negociando taxa ainda, porque hoje a gente tá na nossa situação que a gente negocia taxa, tá? Daí tem outras taxinhas aqui, ó, como vocês podem ver. Então, aqui já tá descontado, beleza? E lembrando, pessoal, e lembrando, tá? Esse sistema, ele é muito inteligente. Então, você tem ali a sua forma de pagamento, né? E na forma de pagamento tem a configuração. Daí você, por exemplo, tem a máquina da Tom, que a gente indica que é a melhor taxa hoje pra você que tá começando, tá? Então, você vai pagar ali, tipo, vai ver a taxinha que você vai entrar pagando, ou 0,99%. Vai lá no sistema e configura. Taxa da máquina, 0,99%, tá? A hora que você realizar a venda no débito, por exemplo, na máquina, ela já vai descontar aquela taxa que você configurou. Então, aqui você tem um lucro real, beleza? Então, olha só, qual é a margem hoje no distribuidor de bebidas? A gente não pode ficar olhando margem de cerveja, tá? Porque se você olhar só a margem da cerveja, ela é muito baixa. Só que o fluxo, ela é muito alto. Só que outros produtos acabam compensando, principalmente um destilado, entende? Então, isso é muito importante você atentar a isso, né? Eu sempre falo duas coisas pra alavancar as suas vendas e o seu faturamento aumentar. É carga horária, né? Tempo aberto, beleza? E também a variedade de produtos, beleza? Como vocês podem ver, temos aqui a parte de mercearia. Meu celular tá tudo bugado, mano. Parte de mercearia, vendemos copões, né? Temos vários produtos destilados aqui, licores e tudo mais também, né? Temos várias outras coisas. Temos Ressa White, né? Que é o nosso, né? Ó, nosso natural aí pra ressaca, criado por nós. Temos várias outras coisas, vários tipos de produtos aqui. Olha só como que essa câmera fria tá lotada. Pra vocês terem uma noção. E tá gelado pra caramba, rapaziada. Você tá doido. Então, temos uma variedade de produto. Então, no final do mês, no final do mês, isso acaba, tipo, somando um valor legal, tá? E agora, vamos pra margem, né? Eu posso tá errado aqui, tá? Você pode fazer as contas aí também. Eu não fiz as contas aqui, eu vou chutar. Beleza? Estamos na média de 28% a 33%. Só que assim, esse negócio é um negócio que você toca basicamente quase sem mão de obra. Você consegue tocar em dois. Você, se você for um casal, você consegue tocar tranquilamente, né? Tipo, dois turnos de oito horas, né? Então, fica bem legal pra você tocar. Então, você vai economizar muito, muito, muito a mão de obra. Porque o mais caro hoje, o meu gasto maior que eu tenho aqui na loja hoje de despesa, né? Fixa é mão de obra, tá? Daí vem a luz, que tá vindo bem caro agora por conta da câmera fria, né? Já falei sobre isso aí também, que tá vindo quase, pô, quase quatro mil reais, né? Mas faz parte, né, pessoal? A loja se paga tranquilamente, como vocês podem ver. Tá aqui, ó, 36.883. Só que desse valor aqui, eu tenho que tirar muita coisa, tá? Eu tenho que tirar salário de funcionário, eu tenho que tirar luz, tenho que tirar água, tenho que tirar internet, tenho que tirar imposto, tenho que tirar um monte de coisinhas. Sobra dinheiro pra mim sem eu pisar na loja? Sem eu atender um cliente? Com certeza, tá? Mas você tem que trabalhar bastante. Aqui mesmo, eu tô indo pra cinco anos, tá? Já entramos na casa dos cinco anos pra ter chegado esse resultado aqui sem trabalhar na loja. Só tocando com o funcionário, entendeu? E pagando as contas aí. Então, como você pode ver, é um valor bom, né? E uma loja que... Olha o tamanho da loja, mano. É uma loja que você pode tocar tranquilamente com uma pessoa, duas pessoas. Porque eu já toquei muito mais tempo sozinho, entende? Do que, tipo, 12 horas, né? Por exemplo, trabalhar das 12 horas ao meio-dia, aliás, do meio-dia às meia-noite. Tá? Então, seria 12 horas, você consegue tocar sozinho, tranquilo. Lógico que esse faturamento aqui também avançou um pouco do horário, que a gente tá 24 horas, só que outros horários vendem pouco, certo? Só que você consegue tocar com duas pessoas tranquilamente, dois turnos de oito horas e você consegue um faturamento desse aqui tranquilo, tá? Só pra você entender que você pode cortar os seus custos pela metade, né? E tá faturando muito mais. Por que que eu não faço isso hoje? Porque eu tenho muitas outras coisas pra cuidar. Vocês sabem que a gente tem o PDV, a gente tem o PDV, a gente tem o Hessa White pra cuidar, a gente tem também a nossa loja KawaiiStore, né? .com, que é a nossa loja oficial dos dispensers, né? Temos o sistema, temos o treinamento, né? Temos as planilhas, temos várias coisas, né? Pra administrar. Então, a gente não tem mais tempo de ficar aqui na loja. Então, por isso que a gente acaba tendo que ter a mão de obra. E hoje eu falo pra você, mano, vai chegar uma hora que você vai ter que ter a mão de obra, não tem jeito, né? Só que a hora que tiver um faturamento muito bom, que consiga pagar. Porque é caro, mano. Eu acho que um dos pontos mais caros que tem aqui na loja é a questão da mão de obra, beleza? Então é isso, rapaziada. Ah, e o gelinho também dá bastante dinheiro, mano. Bastante dinheiro mesmo, gelinho de coco. Vende pra caramba. O lucro é muito bom, mano. Eu pago R$1,35 pra vocês terem noção no gelo de coco. Olha só. R$1,35 eu pago. Lógico que por aí tá mais caro um pouquinho, mas você não vai pagar mais do que R$2,20, tá? R$1,35 eu pago. Eu vendo por R$3,99. R$4 um gelo desse daqui, certo? Esse gelo aqui eu tô pagando mais caro agora que é o final do ano. Quando chega no final do ano eles cobram. Mais caro não tem jeito, tem que pagar. Esse aqui também é o mais caro que eu pago. Eu chego a pagar R$5,00, R$5,50 e eu vendo a R$10. Então são esses produtos que o lucro é muito alto. Então compensa a cerveja, que é um lucro mais baixo, tá? Então a média distribuidora, pessoal, é isso aí. De 28% a 33%, tá? Eu falo uma coisa pra vocês se atentarem. Se estiver ganhando menos de 28%, veja, reveja aí a precificação. A gente ensina no treinamento a precificar da forma correta, tá? Porque, cara, tem pessoas que precificam errado e tá tirando aí 20% no total e acaba não se mantendo, entendeu? Mesmo que você não tenha mão de obra aí, é só a sua mão de obra mesmo. Você acaba não se mantendo e vai acabar falindo, tá? Então tem que tomar muito cuidado na precificação pra você não tomar prejuízo e sempre correr atrás de preço, né? Por isso que a gente divulga vários e vários fornecedores no treinamento. São fornecedores locais, fornecedores nacionais também. E fornecedores no Brasil inteiro local também, né? Que a gente consegue economizar bastante, bastante mesmo. Então fica atento às dicas, me segue no Instagram, Kawaii Distribuidora, tá? A máquina de cartão tá aqui na descrição desse vídeo. Você já vai ter desconto na hora. A partir do momento que você clicar aí no link, você já tá ganhando 10% de desconto, tá? E a melhor taxa, não tem aluguel, não tem mensalidade, não tem nada. O link do treinamento tá aqui também. O link do nosso sistema que a gente usa ali, você pode baixar gratuitamente, pode instalar no seu computador. Lembrando que só funciona em computador, né? Do Windows, com o sistema operacional Windows, tá? Tem a nossa loja também, KawaiiStore.com, que é a nossa loja oficial que a gente comercializa os nossos dispensers, tá? Então fica atento, várias informações, tudo na descrição deste vídeo. Fechou, caneco? Tamo junto, um forte abraço. Se liga. E aí